Ministro, eu queria saber em relação à Apex, em ações que moram no presidente, os diretores, vai haver alguma mudança no ponto dos diretores ou no presidente da Apex? Nós vamos resolver tudo isso, enfim, tenho conversado com o próprio presidente da República sobre a Apex, para que a Apex seja realmente um instrumento que precisa ser de apoio, muito especialmente ao setor privado, exportações, investimentos. Então, vamos resolver tudo na Apex muito em breve. Mas não vai haver nenhuma mudança para o pessoal, o presidente da Apex, os diretores, não vai ter que dizer em relação a isso. Vamos conversar sobre isso, enfim, temos conversado, vamos ter uma definição que vai deixar a Apex, enfim, já mudou bastante nesses últimos três meses, já tenho conseguido fazer bastante coisa, mas vamos ter uma definição que vai permitir que a Apex seja plenamente funcional aqui para frente. Um das coisas que eu me acompanho, muito antes, na época da Dorothea Werneck, eu me ajudei, inclusive, a fazer um livro para a Apex, uma passaporte para o mundo. E uma das coisas que eu vejo na Apex é a falta de resultados, você não ter medidas que possam mensurar o resultado dela. Então, eu acho que vocês têm essa preocupação de fazer com que esse organismo seja efetivamente um instrumento importante que resulte em uma maior exportação dos produtos brasileiros? Certamente, certamente. Isso é fundamental, nós procuramos fazer um diagnóstico sobre problemas que ocorriam na Apex, sobre deficiências, uma delas é justamente essa que a senhora apontou, quer dizer, eu acho que é, às vezes, muito input para pouco output, em termos da flexibilidade, da agilidade que a Apex pode ter e do resultado que entrega. Eu sei que, até como você falou aqui, há alguns setores que estavam funcionando dentro da Apex, continuarão e melhorarão, mas, de um modo geral, o diagnóstico que a gente fez é exatamente esse, e de que é necessário que haja uma programação estratégica, havia muita fragmentação de iniciativas, mas que haja agora uma estratégia que seja dentro da estratégia de política comercial do Itamaraty, e do governo como um todo, tanto de exportações quanto de investimentos, e com essa mensuração, diante da sociedade, porque a Apex, como nós, trabalha para a sociedade, e a sociedade precisa ver que há esses resultados. Ministro, agora o senhor falou a respeito da relação com Israel e toda a polêmica envolvida. O senhor falou que não vê ainda temor comercial para o Brasil, mas tem alguns países que já ameaçaram, e os próprios empresários brasileiros falam muito disso, desse medo de retaliações. Isso não está no radar no Itamaraty. Então, nós sabemos que a nossa presença lá, sobretudo a questão da abertura do escritório em Jerusalém, houve alguns países que manifestaram preocupações sobre isso, mas nós estamos prontos a conversar, como eu disse, já vínhamos conversando com vários países árabes sobre isso, e numa perspectiva muito serena e de melhoria do relacionamento com eles também. Acho que também o relacionamento com os países árabes vinha sendo subaproveitado. Então, o plano de fundo parece extremamente promissor com todos eles. O senhor citou os Emirados Árabes Unidos. Tem algum outro país que está se reaproximando do Brasil? O país árabe que esteja se reaproximando? Exato. Enfim, eu acho que com todos os países do Golfo, nós temos perspectivas muito boas. Eu conversei com praticamente todos os chanceleres dos países do Golfo, do Conselho de Cooperação do Golfo, quando estive em Varsóvia, na conferência sobre o Oriente Médio. Todos têm interesse em aproximação com o Brasil, em novos acordos, novas parcerias. Claro que os Emirados Árabes são um país talvez mais dinâmico, em muitas áreas ali na região, as perspectivas com eles são absolutamente excelentes. Mas também, por exemplo, com a Arábia Saudita, já temos indicações de interesse, como eu mencionava aqui, de uma reunião da Comissão Mista Bilateral Brasil-Arábia Saudita, agora no segundo trimestre. Certamente será uma relação a explorar, porque a própria Arábia Saudita está mudando muito, está liberalizando, é um país que está em uma evolução muito interessante. Só para dar um exemplo. Enfim, então, acho que, de modo geral, com todo o universo ali, digamos, dos vizinhos de Israel, todo o universo dos países árabes, a gente está com uma perspectiva muito boa. Isso, mas a região é bastante heterogênea, não é? Com países como o Irã, o Egito, como é que o Brasil está pensando em se posicionar? Hoje mesmo... Vou para emendar, o presidente dos Estados Unidos anunciou que a Guarda Revolucionária do Irã é uma organização terrorista. Também o senhor falou que é admirador do presidente Trump e pode até se considerar trumpista. O senhor também vai nessa linha? O senhor também acha que pode ser uma organização terrorista? Bem, a questão de fundo, digamos, da presença do Irã naquela região, isso se discutiu muito nessa conferência de Varsóvia. E aí, enfim, nós não estamos lá. A gente procura ouvir muito os países que estão lá, os países que são vizinhos do Irã, e eles têm uma preocupação enorme com a atuação do Irã na região. Então, não é uma questão dos Estados Unidos, é muito menos do Brasil. Nós estamos lá para ver qual é realmente a preocupação daqueles países. E o que eu realmente vi, testemunhei, conversei, é uma disposição muito grande desses países árabes de conversarem com Israel, conosco, evidentemente, e uma preocupação muito grande deles em relação ao Irã, preocupação central deles, talvez. Então, essa acho que é a realidade da região. O Brasil quer contribuir para a paz, para a estabilidade lá, e achamos que a nossa aproximação com os países árabes somente pode contribuir para isso. E para essa aproximação é importante que nós conheçamos a visão de mundo deles e quais são as preocupações deles. Mas, no caso do Irã, também nós temos um comércio importante com o Irã, queremos mantê-lo, ampliá-lo, se for preciso. Ou com o Egito, como o senhor mencionava também. Mas, então, a questão das diferentes estratégias que os Estados Unidos possam ter para pressionar o Irã e tal, é uma outra dimensão. Ministro, em relação à demissão do ministro Vélez, ele sempre foi um ministro ligado ao Olavo de Carvalho, assim como o senhor. Pode ser visto até como uma vitória da ala mais ligada aos militares. O senhor fica preocupado? Ou o senhor acha que nunca fez parte da mesma ala que o ministro Vélez? De forma nenhuma eu não fico preocupado, não. Enfim, eu convivi bastante com o ministro Vélez, o admirava muito. E conheço o novo ministro Weintraub, também acho que será um excelente ministro. Eu acho que não vejo muito essa questão de alas no governo, não. Não é uma realidade, assim, esquemática. É claro que você tem um ministro composto por 22 ministérios que trabalham em áreas diferentes, têm interfaces diferentes em diferentes situações. mas é um ministério extremamente integrado, a gente se reúne toda semana, o presidente da república promove essa novidade no Brasil, que é a sistemática das reuniões ministeriais, do conselho de governo. Isso gera um espírito de equipe muito grande e se discutem as coisas francamente, com, às vezes, diferentes visões para chegar em soluções comuns, de modo que não vejo nenhuma preocupação, não. Eu tenho uma pergunta para o presidente Skaff. Dá para ficar tranquilo, agora com a visita do ministro, em relação à questão comercial do Brasil, essa abertura comercial? O senhor acha que está no caminho certo, o senhor está aí do lado dele? Enfim, pode fazer as provocações também que o senhor fez nas últimas três horas. Mas acha que dá para ficar tranquilo? Ou tem algo para poder mudar? Não, eu creio que a política externa brasileira está caminhando de forma consistente. Em busca que o chanceler teve oportunidade, se vocês assistiram à reunião, de reiterar o interesse do Brasil em negociar com os Estados Unidos, mas também com a China, com Israel, mas também com os países árabes. Também reiterou a necessidade da promoção comercial, que foi citada por vocês, da PEC, a consciência disso. Enfim, então eu sinto que a abertura também deve ser uma abertura gradual, dito pelo ministro, pelo Ministro das Relações Exteriores, como também pelo Ministro da Economia, recentemente, a consciência que o Brasil precisa de reformas. Essas reformas estruturais, elas darão a competitividade necessária para o Brasil poder cada vez mais estar inserido no mercado global. Ninguém, o que nós queremos é só a isonomia com os nossos concorrentes, mas nada mais, ninguém quer proteção, isso tudo é atrasado. Agora, a isonomia precisa, até eu usei uma figura no início da reunião que você não pode competir, uma figura que não é nova, já foi usada alguém com uma mochila de 50 quilos de pedra nas costas e o outro levezinho, com tênis de corrida e tal, e você sair na mesma corrida. Então, a necessidade de a gente remover essas pedras do caminho da competitividade brasileira, e aí passa pelas reformas, passa pelo crédito, passa pela taxa de juros, uma série de pontos que o atual governo está bem consciente. Então, nós estamos muito animados aí e, vamos dizer, convencidos que o Brasil está dando certo e vai dar mais certo ainda. Precisa retomar o crescimento, gerar empregos, a gente tem que ter uma agenda proativa, uma agenda propositiva, uma agenda de inovação forte para entrarmos aí na quarta revolução industrial que o mundo está passando, para que a gente tenha a satisfação de falar que as nossas startups estão sendo vendidas a bilhões de dólares, que o emprego retomou, que o empreendedorismo está espalhado por todo o campo, por todo o canto, enfim. E eu estou bastante otimista com o Brasil e sempre fui, e se Deus quiser, tudo dará certo. Sim, nós vamos nos ajudar, todo mundo precisa ajudar, todo mundo. É hora dos poderes se ajudarem, poder com o governo, com o poder legislativo, com o judiciário, com a sociedade, enfim, é momento de construção. Obrigado, pessoal. Vocês estão convidados a almoçar.